Música 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 Baseado nisso, então, isso era de? Sempre seu. Baseado nisso, morango. Botamos lá 600 gramas de morango, ok? 60% de fruta. Música Bem, mais ou menos. Música Beleza? Ok, ok? Ou seja, em um chilo de sorvete botaremos A polpa? Eu uso morango congelado Morango, morango E descongela e botta Pode usar Agora, baseado na Na Gente, calma Então, baseado nos valores nutricionais em 600 gramas de morango. Vamos ao morango aqui M, 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 mamão Aqui, depois do fio Mais pra cima Ah, é? Ah, não está em ordem alfabético Bom, agora Açúcar 5% de quanto? De 600, ou seja Em 600 gramas de morango Temos 30 gramas de açúcar Belezura? Belezura? Ok Zero Agora só os tortais Não? Cuidado Espera Isso pra entender A lógica Dessas tabelas Ok? Sempre iremos fazendo o passo a passo Gordura tem? Não Proteínas Tem? Não SD O que são? Sólidos diferentes Que querem dizer Sólidos diferentes? Tudo Que não seja Açúcar Gordura Ou proteínas Por exemplo Uma fibra Por exemplo Sal Um amido Não é nem açúcar Não é gordura Não é proteínas Agora O morango Tem fibra? Sim Quanto? Última coluna à direita Sólidos diferentes? 4% Que querem dizer Que temos 24 gramas De sólidos diferentes Na verdade Sol Fibras Vitamina É um pouco de tudo aí dentro Ok? Repito Coluna de sólidos diferentes É o que não é? Açúcar Proteína Ou gordura Ok? Sólidos totais Assuma Do que tem antes 30 Mais 0 Mais 0 Mais 24 Ou seja 54 Gramas De sólidos Totais Não é esse Dubeto Assim que Calculei os valores Nutricionais De 600 Gramas De Morango É óbvio Que se muda o morango Para a manga Terei outro Porque a manga O melhor tem mais açúcares Tem mais fibras Não? Esses valores Serão Menos Ou Botarei menos Porque é muito fibrosa Agora Iremos fazendo Ok? Beleza Açúcares Primeiro objetivo Ou seja Uma vez que eu coloco o sabor Aí Começo Pelos objetivos Que eu escolhi O primeiro objetivo É colocar o que? Entre 200 E 220 Gram Mais 20 22% De açúcar Açúcares Ok? Se lembram? Aqui ó Proteínas Gordura Açúcar Creme Em geral Não é um creme É fruta em geral 20 22 Tá do lado Que quer dizer? Entre 200 e 220 Temos quanto já? 30 Da Do morango É açúcar Ok? Digamos que normalmente Geralmente Eu pego sempre o valor do meio 210 É claro que se quero fazer um pouco mais doce Botarei 220 Se quero fazer um pouco menos doce Botarei 200 Isso depende depois Você vai sentir que o morango já está muito doce Pode botar um pouquinho menos? Sim Não? Hum? Decide de botar um pouco menos Naquela situação colocada por ele Por exemplo Pegou uma Estação Que ele está menos doce Aí a gente pode Bota um pouco mais de açúcar Ok? Isso dependerá Se repito Da fruta Da temporada Depende de muitas coisas Agora Por enquanto Eu quero só que vocês entendam Essa lógica De números Não? Boto isso Faço aquilo Faço outro Então o primeiro passo Botamos A fruta Dependendo se é azeda Fibrosa Ou Digamos Chamamos de normal Ok? E depois Segundo passo Calcule os valores nutrizionais Aí o primeiro objetivo Preciso chegar a 210 Me faltam 180 Metade sacarose Mitade dextrose Mitade dextrose Ou seja 90 E 90 Ou seja Aqui escrevo que Sacarose 90 gramas Dextrose 90 gramas Ou seja Automaticamente Já encontramos A quantidade de açucares Que temos que botar Nessa Reseta Ok? Vamos desenvolver os valores nutrizionais Desses açucares Que é muito simples É só açúcar Não tem outra coisa aqui dentro Não tem proteína Não tem gordura Não tem outro tipo de sólidos Ovviamente Sólidos totais 90 Dextrose Mesma identica coisa 90 90 Ok? É muito simples Uma vez encontrado Automaticamente Bota a quantidade É tudo açúcar E Completamente sólido Ou seja Na sua composição Não tem água Por isso No? O açúcar Eu posso deixar Aí Jogado Bateria Nada Formiga Lottado Ok? Perfeito O meu primeiro objetivo Está alcançado Vem Esqueço dele Passo ao meu segundo objetivo Que é chegar Vamos ver Sólidos totais Sorbet De fruta Entre 30 E 35 Ou seja Entre Eu tenho essa tesoura De 300 350 gramas Agora Que temos que saber Quando 300 Quando 350 Por exemplo Olha É lógico É lógico que Mais aumentaremos Sólidos Menos frio Será nosso sorvete Por que? Porque estou botando Sólidos Estou tirando água Estou tirando água Estou tirando gelo Estou tirando gelo Estou tirando fresco Frescura Como se diz? Frescura? Frescura É? Isso Então Tenho que saber Que Se faço um sorbet Ao 35% De sólidos Será Um pouco Mais quente Na boca Do cliente Respeito a um sorbet Ao 30% De sólidos Por que? Porque Parece pouco Mas 50 gramas De água Na nossa Depois Faz diferença Bastante Ok? Outra coisa Quando é que escolho Além disso, no? Se por exemplo Tenho uma fruta Bastante fibrosa Banana Manga Cupa sua Essa fruta Vou dar mais água Pra essa fibra Então? Pra cá Se tem uma fruta Como fala Aguada Succo de limão É água Praticamente É um pouco de açúcar Poca coisa É um pouco de ácido cítrico O resto é praticamente água Não? Aí Ou melhor Aumenta um pouco mais Os sólidos O morango Podemos Pegar um valor De meio 32 Que é? 32,5 Botamos 320 gramas Como referência Ok? Temos quanto? 90 180 234 Me faltam 90 gramas Mais ou menos Gente, não é 86 Não 90 gramas Chegarei a 324 Não é 4 gramas de sólido Que me muda a vida Agora Matéria prima funcional Que serve para aumentar os sólidos Nosso sorvete Os carboidratos complexos As inulinas Maltodestrina Glucose A gente usará inulina E maltodestrina Esses dois Em que proporção? Em que quantidade? Olha É a gente Que decide Repito Lembre-se que A inulina Não podemos Não é que não podemos Não é aconselhado Passar de 50 gramas por chilo Tá? Então eu faço o que? Presidio de 90, no? Eu Inulina 50 Maltodestrina Escreveré MDX Para abreviar ela 40 A inulina então está mais ou menos O mesmo patamar da maltodestrina Não nesse caso Porque 90 Poderia ter feito 45 45 Mas eu prefiro Gosto da inulina Pessoalmente gosto da estrutura Que ela deixa Ok? Mas na verdade Eu poderia ter usado 70-20 10 e 80 0,90 A maltodestrina Não tem contraindicações É essa que tem contraindicações Tem gente que diz Não, eu não quero usar a inulina Por isso que você mata a inulina primeiro Se quiser pode tirar totalmente Agora não pode fazer o contrário Posso botar 90 gramas de inulina e 0 de maltodestrina Ok? Agora A inulina e a maltodestrina Não são açúcares Mesmo que a maltodestrina Tenha um pouco de açúcar na sua composição Para evitar cálculos totalmente inúteis Vamos botar tudo como sólidos diferentes É uma fibra Lembre-se Aqui, repito É um mix de amidos Amidos não Polisacarideus Mone de sacarideus Poca coisa Então Botaremos como se fosse Sólidos diferentes Ou seja Não são açúcar Não é gordura Não são proteínas Beleza? 50-40 Atingir meu objetivo Porque me faltava 90 gramas Para chegar a 320 Ok? Objetivo atingido Já esqueço E passo aos últimos dois passos Ou seja Uma vez atingidos os objetivos Faltará o que? Liga neutra Para creme, obviamente Quanto Ou a que aconselha O vendedor Ou seja Sei lá Botamos 5 5 gramas De liga neutra Atingir meus objetivos Essa receita está praticamente acabada Falta botar liga neutra 5 gramas Que se queremos calcular É um sólido diferente Obviamente aumentará De 5 gramas O sólidos totales Que irão para 320 e algo Torni aí É Torni a tesoura, gente Não é? Ah, de 320 Foi para 380 Gente, é 5 gramas Não muda nada Repito Não estamos fazendo Sei lá Bomba atomica Ou sei lá Um missile nuclear Que tem que ir Não sei onde Último passo É um quilo 600 mais 90 690 Mais 90 780 830 870 875 Falta 125 Faltam 125 gramas De Agua Ou seja Agua 1 2 5 Gente, água Tem 70 65% E água Que está aqui dentro É o quê? É cheio de água isso É praticamente Ó 600 gramas Tem 50 gramas 4 gramas De sólidos E 546 gramas De água Mais 125 60 600 de água Ok? Mas é Sem fazer muitos calculos Se eu calculo O que não é sólido É água Então 1 kg 1000 Menos aquela quantidade Domenico Encontro quanta água até Não é um objetivo O objetivo são esses dois Uma vez atingidos os objetivos Boto os últimos dois Primeiro passo Boto A fruta Calculo os valores nutricionais Segundo passo Objetivos O primeiro São os açúcares Não? Daquele jeito Objetivos 50-50 E o segundo São os sólidos Acabados os objetivos Liga neutra Isso Depois a quantidade Dependerá De onde você compra Porque tem Liga neutra A 3 gramas Por quilo A 5 A 7 A 8 A 10 Então se será A 10 gramas Botará 10 gramas A liga neutra São aquela mistura No caso da fruta De adensante Estabilizante Que Mantém a estrutura Coesa Ok? Poca quantidade O que é 100%? O que é 100%? O que é 100%? O que é 100%? O que quer dizer 100%? O 5%? Não O que é 100%? Não O que é 100%? É Eu coloquei Porque a minha liga neutra É 5 gramas por quilo Por exemplo Não? Mas na sacolinha Que você compra Será escrito 6 gramas por quilo 8 gramas por quilo 4 gramas Depende da liga neutra Então funciona como um adensante É praticamente isso Ok? E por último A água Ou seja Essa será a nossa receita De sorbet De morango Ok? Agora Passamos A outra receita Sempre sorbet Beleza? Beleza Besura Na moral Mas repito Sorbet é o mais simples Não? Eu gosto Que vocês Quero que vocês Não? Começamos Obviamente Com o mais simples Para depois Crescer E desenvolver Ok? Agora Sorbet de limão É? Limão tai chi Que é o mais fácil De encontrar Beleza? Então Aí está escrito Que? Entre 150 E 180 gramas Eu botarei Limão Tai chi 170 gramas Lembre-se Fruta Primeiro passo Quantidade de fruta É suco de limão É? Passo o suco Boto dentro Ok? Agora Vamos pegar a tabela Nutrizionais Vamos ver Em 170 gramas De suco de limão Tai chi Que temos? De açúcar? Ou seja 3,5 Botamos 3 É 3,4 3 Ok? 3 gramas de açúcar Se é 3,6 Botamos Se é 3,5 Botamos Se é 3,5 Botamos Se é 3,5 Temos um pouco de sólidos diferentes Um pouco de fibra Quanta? 10 10 10 700 É... Da o que? 17 gramas de fibra Totais 20 gramas de sólidos Ok? O que? O que? O que? O que? É o limão? É o limão 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 Ok? Agora Primeiro objetivo Açúcares Quanto? Entre 200 e 220 Ou seja 210 Ó Fazemos o seguinte Visto que é limão Visto que Os clientes gostam de limão Mas depois É muito azedo 220 Um pouco mais doce É mas é assim É Ah gosta Mas é muito azedo É limão Não sei Então vamos botar 220 Um pouco mais doce Ok? Agora Me faltam praticamente 220 Então faço o que? Saccharose 110 Gente sem fazer muitos carros Não são 3 gramas de açúcar Que mudará essa receita 110 Dextrose 110 110 110 Nada, nada, nada 110 110 E nada, nada, nada 110 Beleza? Que jeito? Vamos juntos? É nóis É nóis Ok Primeiro objetivo Alcançado Próximo objetivo Aqui A gente falou que Quando é assim Agua praticamente Aumentamos um pouco Esse sólido Sei lá Botamos 340 gramas Ou até 350 Um pouco mais de sólido Dependerá do que queremos fazer 340 340 É igual Mas temo que 220 240 Falta 100 Inulina Inulina Maltodestrina Maltodestrina E 50 E 50 Por um total De 340 Praticamente Meus objetivos Estão alcançados Agora Liga neutra No meu caso É 5 E por último Água Quanta? 220 390 490 495 Água 505 505 Gramas Ou seja 1000 Menos Tudo Isso Ok Como podem ver O sorbet É só seguir Não? Primeira coisa Bota a fruta Quanta? É azeda? Não é azeda? É fibrosa? Tá, tá, tá Ok Botei a fruta Segundo Açúcares Quanto? X por cento 200 210 220 Quero fazer Mais doce Menos doce Etc Aí vejo Quanto falta Tiro A quantidade de açúcares Que tem na fruta E o resto é Mitá de sacarose Mitá de dextrose Aí depois Sólidos Quanto? 300 310 320 330 Decido O resto O resto O que já tenho Falta 80 Ah 50 Inulina 30 Maltodestrina 40 40 20 60 Só Vamos lá Maltodestrina Acabado isso Liga neutra Agua Acabou A historja Vamos fazer mais um sorbet de fruta Sempre pra entender esse mecanismo vamos fazer manga ok? agora quer botar? 400? quer botar 500? botar 500 cada um faz a sua gente é só seguir depois do espaço por isso se chama também artesanal porque a receita do Beto será diferente da receita do Dirceu basicamente cada um a própria identidade senão eu quero botar mais agora eu botarei 400 manga eu sou mais pão duro 400 gramas que temos em 400 gramas de manga? vamos lá 14% de açúcar ou seja 40 56 gramas de açúcar 14% de 400 é 56 não temo gordura nada de proteínas de sólidos diferentes que dela? 3 então dá 12 gramas de sólidos diferentes totais 68 gramas ok? primeiro objetivo açúcar 200 220 210 tenho 56 tenho 56 me falta 154 é ou não é? dividido 2 dividido 2 nos dará 76 67 67 agora sacarose 68 66 67 66 67 66 67 67 sé 66 66 Bele? Como é? Vamos juntos? Somos nós? Como é que é? É nós, é nós. É nós? Gostei, gostei. Agora, segundo objetivo, o nosso solido. Eu falei que se é uma fruta fibrosa, geralmente damos um pouco mais de água para ela, não? Que essa fibra gosta de água, então vai, damos água. Beleza? É como um cara que gosta de cachaça e vai, toma cachaça. 77, quanto é? 154, 214, 222. Digamos que vamos botar 80 gramas de sólido para chegar a 302, não? 222 mais 80, 302. Ok? De que? Qual é a matéria-prima funcional que se usa para aumentar os sólidos? Ok, quantos? 50 e uns 34. 30? Ou 40, não é? Gente, vai gente, vai! Inulina? 50, malto destrina? 30. Oh! Repito, qual será a diferença quando aumento a malto destrina e diminuo a inulina? Será tendência a te um sorvete um pouco mais... Não molle. Mais... Não sei... Podemos dizer cremoso. Porque a inulina deixa um sorvete mais compatto. Isso depende também do que você goste. Eu gosto de sorvete bem compatto. Tá? Não gosto de sorvete muito... Fica mais cremoso. E mais brilhoso. Se quer dizer o quê? Se aumentamos a malto destrina e diminuímos... Porque a inulina ressecca mais que a malto destrina. Ou seja, tem essa característica de... Então fica mais cremoso e mais brilhoso. Se aumenta a malto destrina, sim. Como você gosta de mais quino e mais... E menos... Isso. É? Eu gosto mais de... Pastel. É? Mais natural. Hum? Não, não gosto de sorvete brilhoso. Sinceramente, me incomoda. Mas essas são também coisas minhas, pessoal. Cada um tem suas... Neuras. É? Isso. É? E aí não vai colocar a liga neutra? Sim. Sim, sim. Não. Liga e eu colocarei. Hum? Ademais, a gente deu mais água pra ela, não? Agora, é claro que se... Por exemplo, às vezes, não? Porque depende do tipo de manga. Tem a palmera, aquela, outra... Às vezes acontece que você faz a reseta e tá boa. Ou às vezes acontece que tá dura. Aí faz o quê? Tira a liga. Pronto. Não precisa. Ok? Porque já tem alguém que tá, evidentemente, tá fazendo esse trabalho e solto água. Praticamente. Tô soltando água. Mas como é que a gente vê isso? Na hora de bater? Na vetrinha. No, de bater, não. Sempre lembre-se que o resultado final de um sorvete, quando um sorvete sai da máquina é sempre perfeito. Você pode atterrar a reseta... Já falei praudir seu antes, não? Eu tava fazendo uma consultoria, uma vez em Roma. Na correria, sorvete de morango, pesé. No lugar da dextrosi, a maltodestrina. Porque fisicamente são iguais. Um é branco, um é branco, um é branco, uns dois. Aí tava na correria. Dextrosi, se lá, 200 gramma. Coloquei 200 gramma de maltodestrina. Que é completamente diferente da dextrosi, não? Aí, quando o sorvete saiu da máquina? Perfeito. Cremoso. Não? Não, brilhoso não. O brilho pega depois. Mas em questão de consistência, cremosidade, não deu a ver, não? Aí, beleza. Coloco aí. Depois de três, quatro horas, ainda... Era uma inauguração. Ainda tinha que abrir, não? Não? Mirko. É lá, vai ao morango. Vou lá. Nada, não se mexia. Poi... Cara! Boté a maltodestrina, em lugar. É sempre a vetrina. É... Não sei... In italiano se faz a cartina tornasole. Ou seja, é... A cartina tornasole é aquele negócio que se coloca dentro de um liquido, que nos faz o IPH... É... Não sei como se chama em português. É... É o termômetro. É sempre sempre a vetrina. Repito. Sim... Ah... Olha como você está na máquina. Tá? Sim. Botan na vetrina e depois é melhor que cai. É duro. Não? Sempre ela será o nosso termômetro. Ok? E aí? E aí? E aí?